Mas eu brinquei com você Mulher, vem cá, qual foi, qual é, tu tá querendo esculachar, então já é Vou te provar, pediu, tu quer, vou te tirar da ponta do pé Mulher, senta na onda, fica na onda, fica com marra de pá, mas se amarra na anaconda Senta na onda, fica na onda, fica com marra de pá, mas se amarra na anaconda Eu armei toda a cilada, tu caiu na armadilha, se entregou, ficou de quatro Só faltou a chupetinha, eu passei toda a visão, pra tu já se tá sabendo Agora é tarde, aceita que dói menos Mas eu brinquei com você, veio os armados, aceita que dói menos Vai pra casa do cara, do cara, do cara, do cara, do cara, do cara do lado Aceita que dói menos, vai pra casa do cara, do cara, do cara, do cara do lado Aceita que dói menos, vai pra casa do cara Mulher, vem cá, qual foi, qual é, tu tá querendo esculachar, então já é Vou te provar, pediu, tu quer, vou te tirar da ponta do pé Mulher, senta na onda, fica na onda, fica com marra de pá, mas se amarra na anaconda Senta na onda, fica na onda, fica com marra de pá, mas se amarra na anaconda Eu armei toda a filada, tu caiu na armadilha, se entregou, ficou de quadro, só faltou a chupetinha Eu passei toda a visão, pra tu já se tá sabendo Agora é tarde, aceita que dói menos Aceita que dói menos Senta na onda, fica na onda, fica com marra de pá, mas se amarra na anaconda Senta na onda, fica na onda, fica com marra de pá, mas se amarra na anaconda E aí E aí E aí